Oi, oi, novinhas! Novidade para vocês na loja e eu quero mostrar melhores detalhes do vestido Caroline. Olha só, aqui no busto ele possui um mix de renda, guipir, a saia dele é um tule de poar, super delicado, possui as mangas borboletas, nós fizemos um coque para mostrar melhor, dar um charme no vestido e olha só as costas dele, super delicado. Noivinhas, e agora continuando nas novidades, apresento para vocês o vestido claro, vou mostrar melhor os detalhes dele. Para começar pelo busto, olha só, ele possui um decote em V com aplicação em guipir aqui, na saia dele. Ele é um mix de crepe de seda, tule de poar, renda e também tem aplicações em guipir. E olha só os detalhes das costas dele. Bem fluido e com bastante movimento. Noivinhas, e agora eu apresento para vocês o vestido Vitória. Olha só, para quem já prefere os curtos, ele é um vestido midi. A saia dele é um mix de renda, tulle de poar, já aqui na parte do busto, ele possui aplicações de guipir e pérola. E olhem só os detalhes da manga. E nas costas, um vestido super delicado, bem fluido e também com bastante movimento. Noivinhas, mais novidade para vocês na loja e eu quero apresentar o vestido Bruna. Olha só a delicadeza e riqueza de detalhes dele. Começar pela manga, que é toda em renda, bufante. Aqui no busto, ele é um tule bordado com aplicações de guipir e a saia também no tule em camadas. E as costas dele, dele.